Senhoras e senhores, estamos ao Paulo Seu áudio está meio metalizado Meio França Não deu para ouvir muito bem Vai e volta Agora melhorou Melhorou? Exato Melhorou Foi meio conexão no avião Desculpa É alguma coisa no fone aqui Agora está dentro? Está perfeito Eu vou resumir tudo o que eu falei O que eu falei é que A primeira rodada do Brasileiro Com muitos erros de arbitragem Que o Flamengo não jogou bem, mas venceu E teve aquele lance final da arbitragem Que o São Paulo perdeu E o Carpini é um morto vivo No comando do São Paulo E teve uma notícia agora à noite Importante O Palmeiras anunciando a contratação Do Felipe Anderson Aquele que era do Santos, estava jogando na Itália Teve gente falando que ele já estava fechado com a Juventus E não, o cara vem para o Palmeiras É um jogador interessante Muito bem Teve gente falando Hã? Teve gente falando que já estava fechado com a Juventus? Teve gente falando Tem colega que diz que é o maior jornalista esportivo que há Teve gente falando Um cara que só fala de mercado É uma visão sobre a própria profissão realmente Que não dá para entender E teve mais uma lesão do Ramos Rodrigues Notícia da noite também É que lesão no São Paulo Já quase que não é mais notícia Mas sim, ele está machucado Não joga contra o Flamengo Não joga o próximo jogo O São Paulo deve ter Sério Deve saber Aquelas guerras civis Que tem lamentavelmente na África Que tem um monte de campo minado É um negócio horrível O CT do São Paulo deve ser isso aí Porque é impressionante Mais um machucado Há muito tempo assim Mais um machucado A direita do Rio de São Paulo está simplesmente calada Não fala mais nada O Casares nem as coisas que ele vinha postando lá no Instagram Não posta mais E o Ramos fora mais um tempo Enfim Assunto é o que não falta Na noite desse hoje Na noite de hoje Para essa live Da Soft Open Que tem apoio da Outsider Tours O Mauro está com a mala Praticamente pronta Para ir para a final da Liga dos Campeões Em Londres Que é a coisa mais sensacional Guinness Rock'n'Roll E futebol É o trio Trio das coisas importantes da vida E o Mauro estará lá Semifinalistas definidos agora Terça e quarta-feira Teremos as definições dos semifinalistas Exatamente O Mauro estará lá em loco O Arnaldo ainda está tentando ir E você pode ir também Com o seu pacote Da Outsider Tours Tem esse QR Code na sua tela É lá que você pode fazer o seu pacote Com condições especiais Se você usar o cupom SOFTOPEN5 Tem o link aqui também na descrição A Outsider tem pacotes Para um monte de eventos esportivos Inclusive a final da Libertadores Por exemplo Você pode comprar já O seu pacote Para a final da Libertadores Ah, meu time não vai chegar Depois você pega esses créditos E usa para outra coisa Não tem nenhum problema Desculpa, eu estou soluçando Às 10 da noite eu estou soluçando É mole Você vai ter que contar nessa live Como foi a sua aventura Na madrugada brasileira Amanhecer europeu Saindo da live Que vocês fizeram no canal Arnaldo Tirone Aposta Para Fortaleza Direto para o aeroporto Esqueceu alguma coisa? Você esqueceu? Vamos lá Uma escova de dente Uma cueca Um passaporte O que você esqueceu no hotel? Alguma coisa o cara esquece Numa correria dessa Uma coisa que eu quase esqueci Foi o meu fone Não esse O foninho Sabe aquele foninho? Sim O foninho pequenininho Eu quase esqueci Embaixo da cama Mas eu cheguei a pegar Na hora galho Não esqueceu nada? Não esqueci nada Cara, impressionante Eu sou meio traumatizado Com esquecer coisas Que concentração Fui bem Fui bem Fui direto Eu estou com aqueles sonos estranhos No meio do dia Fome no meio do dia Mas já estou me acostumando É, isso você sempre teve É Não, não Na hora do almoço Você tem um sono Ele parece um Como a gente chama Daqueles bichos preguiça Na hora do almoço Bate ali Antes da fome Antes da fome Tem um sono assim Que é avassalador nele É uma coisa absurda É uma coisa forte Né? Ó Mandei as suas mensagens Para a gente Teremos Museu de cera Muitas coisas pela frente Aqui Já tem gente Mandando mensagem É Vocês querem começar Pelo quê, hein? As notícias quentes Do São Paulo Rames Machucado Mais um Mais um machucado No São Paulo Arnaldo Veja só É Rames é um Caso à parte Né? É Ele sentiu Uma fisgada No treino No campo reduzido Pela Manhã Na representação Do time hoje É Treinaram Os que não jogaram O tempo todo Contra o Fortaleza O São Paulo Já está Aliviando um pouco A carga de treino Para aqueles Que estão jogando Mais tempo E o Rames Rodrigues Aí tem uma coisa Curiosa, né? Que também envolve O Carpinho Aliás, Rames Rodrigues e Carpinho Acho que é uma 2024 São Paulo Passa por esses Dois personagens, né? Talvez a volta Do Rames Rodrigues tenha Comprometido o Carpinho Consideravelmente Tentando colocá-lo A fala do município Aproveitá-lo O Rames Rodrigues foi Na estreia Do Brasileiro Contra o Fortaleza O histórico dele Para esse jogo Foi o seguinte Não seria relacionado Para evitar Lesão Porque ele Veio de um desgaste Muito grande Dos dois jogos Da Libertadores Como o Mauro Falou Ele não joga Três partidas Seguidas Na carreira dele Há milênios Ele jogaria Contra o Talheres Contra o Cobressal E contra o Fortaleza Com a decisão Acertada Não jogará Contra o Fortaleza Ah, então Mas ele solicitou Ir ao banco Para ajudar Se necessário fosse Beleza Vai o Rames Para o banco Carpinho Antes do jogo Fala Não, ele tem condição De jogar poucos minutos Pediu para ajudar A primeira solicitação Do Carpinho O jogo Pau a pau 0 a 0 Os 10 Do segundo tempo É o Rames Rodrigues Ele entra Se arrastando Ele não tinha condição Eu vi os dois jogos Contra o Cobressal Ele estava Num ritmo Contra o Fortaleza Três dias depois Ele não conseguiu Manter o ritmo E aí ele chega Na volta Os treinos Aí ele treina Com o pessoal Que não jogou O tempo todo Sente a fisgada Faz o exame Lesão de virar um Umas duas A três semanas fora Ou seja Ele não vai entrar Na maratona De jogos Do São Paulo Fora de casa Essa maratona Do Carpinho Empregado Desempregado Que começa Com o Flamengo E vamos combinar As chances Do São Paulo Nesses jogos Sobretudo Esses jogos Quando o São Paulo É visitante Elas dependem Muito da ausência Do Rames Aliás O São Paulo Fez um bom jogo Contra o Fortaleza Até a entrada Do Rames O São Paulo Encontrou uma forma De jogar Que não tinha sido Utilizada até então Em 2024 Com três zagueiros E três homens No meio Que funcionou Contra o Fortaleza E eu acho Que se o Rames Tivesse sido preparado Para jogar Para o Flamengo No Maracanã Aliás Foi a estreia dele Não sei se vocês lembram O ano passado Ele entra no segundo tempo Contra o Flamengo Contra o Flamengo No Maracanã Naquele empate De um a um Polêmico Com o gol de pênalti No final Que era o Lucas Fazendo o gol E o Rames Entrou no lugar Do Lucas No segundo tempo Ele não joga Contra o Flamengo Isso é uma certeza É mais um desfalque Do São Paulo E a ver Qual o time O Carpini Barra Técnico Barra Sei lá Como eu posso Rotular essa situação Barra técnico Em vias de sair Já sabendo Que vai sair Vai escalar No Maracanã Contra o Flamengo Pois é Estava pensando aqui Mauro Sobre o São Paulo E elenquei As coisas aqui O São Paulo Claramente Já errou Na escolha Do treinador O Carpini Tanto que vai ser trocado Um O Rames Por enquanto É um negócio É um enorme Mico do São Paulo Joga Se machuca Joga Não sei o que Torcida que é o cara O cara entra Às vezes joga bem Mas joga muito pouco Na seleção colombiana Joga Ele virou um Um estorvo No São Paulo Por incrível que pareça O Lucas Grande contratação O cara da Copa do Brasil No ano passado Machucado de novo Se machucou de novo E o DM Que há anos É isso aí Que a gente vê A cada três dias Se machuca um cara O São Paulo tem um time inteiro Machucado Nesse momento Tudo isso Todo esse pacote Tem nome e sobrenome Diretoria Do São Paulo Estou certo A diretoria Que surfou Numa onda boa Com a Copa do Brasil Ano passado A história do Morumbis Outras coisas O novo patrocinador Agora É um momento Delicado Para essa diretoria De novo É Eu acho que assim O Rami Sempre foi um problema Quando foi contratado Já foi Uma contratação Que não dá para entender Por conta justamente disso A rotina dele há anos É essa Ele se machuca Ele não tem condição física Ele não joga Então Por que contrataram? Aí fica uma situação Que o técnico tem ali Nas mãos um problema Porque tem que escalar Não tem que escalar O cara é um medalhão E essa história fica se repetindo No looping eterno E vai ser assim até quando? Até ir embora Até acabar o contrato Acho que pouca gente acredita Que ele possa dar retorno técnico Lembrando que o título Da Copa do Brasil Foi conquistado sem ele Não entrou nenhum Dos dois jogos finais E você vê Isso foi no ano passado Que em outubro Já estamos em Isso Na metade do mês De Abril De abril Então já tem aí Seis meses aproximadamente Mais de seis meses E até hoje Ele não é titular de São Paulo Gente Faz um ano que ele chegou Ele não é titular de São Paulo Até hoje ele não decidiu Ou não foi decisivo Em nenhum jogo de São Paulo Pelo contrário Zero Ele não fez nada Ele não fez nada Perdeu o pênalti Não bateu o pênalti Sei lá Tem esses capítulos Fez nada relevante Então realmente Olha Mas faz o que? Ele tem o contrato Parecia que ele ia embora Mas não foi Exato E agora Sabe o Casaro Tinha que explicar isso aí Para a torcida Sabe Fez tanta festa Quando contratou Tinha que vir explicar Caramba E quanto isso vai custar Ainda tem isso Eu acho mais impressionante É que depois do Daniel Alves Que foi na gestão do Leco Como é que o São Paulo Embarca nessa Novamente Porra Incrível Não aprenderam? Não aprenderam? Incrível Esse negócio é impressionante Na contratação de medalhão Veterano É sempre uma E cria um No torcedor imaginário Que o cara E de fato Como aquela frase Do nosso companheiro lá Tirone Ramiz Rodrigues Muito problema Para pouca solução E continua Mesmo ele tendo Voltado a jogar Na Libertadores E tal Ele fez um jogo Muito discreto Contra o Tadieres Mas eu acho que O time todo fez Nessa volta Como titular Depois Entrevista Do Muniz E tal Fez um jogo Ok Contra o Cobressal Que é um time fraco O time jogava em casa São Paulo E fez um segundo tempo Ruim Contra o Fortaleza Essa foi a maior sequência Do Ramiz No ano No São Paulo E tá machucado E acho que ele Ele acabou Indiretamente Prejudicando muito O Carpini Né? Vai lembrar Que o momento Bom do Carpini Aquela semana mágica Corinthians e Palmeiras Títulos Supercopa Terminou com O Ramiz Se recusando A ir pra Belo Horizonte E carta fora do baralho Né? Não faz tanto tempo Aí depois disso O São Paulo Ainda ganha um jogo Lá contra o O Agua Santa Com o time reserva E aí o Ramiz Volta atrás Pede pra voltar Tem a live nossa Com o Muniz No dia da reintegração Do Ramiz No dia Foi uma terça-feira E aí fica aquela coisa Não, tem que jogar Não, tem que jogar Aproveita aqui Aproveita lá Ele teve Um lampejo Contra a Inter De Nimeira Em Brasília Ali que ele entra No segundo tempo Faz um gol Até Jogou bem Na parte que entrou Contra o Palmeiras Na parte final Do jogo No empate De um a um Mas depois, cara Aí teve o lance Com o Novo Horizontinho Que ele entra Só um pouquinho Ah, antes ele joga No Lamassal De Itu lá Ninguém entende Por que o Carpini Coloca ele Aí contra o Novo Horizontinho Ele entra só no finalzinho Não bate o pênalti E aí assim vai indo Aí na data FIFA Ele joga bem Para a seleção da Colômbia É esse O fato é o seguinte É O São Paulo Não precisa do Ramiz O time do São Paulo É melhor sem o Ramiz O time do São Paulo É Mesmo sem o Lucas Ele não precisa do Ramiz São Paulo São Paulo tem melhores jogadores Hoje Do que com o Ramiz É E a prova Foi a primeira A etapa Da largada No Brasileiro Contra o Fortaleza Sem o Ramiz O time se acertou Taticamente Foi isso que aconteceu Muito bem A galera já está mandando mensagem Aqui O Eduardo Conte Fala que esse Príncipe William De cera Parece o Silvio A voz sumiu de novo Sumiu de novo Está indo Sumindo e indo A voz Minha voz sumiu de novo Agora voltou Agora voltou Cara Eu não sei o que é Não sei se eu preciso trocar Com esse fone aqui Não funciona Mas voltou Está bem agora? Está bem É que dá uma sumida De novo Técnicos Sumiu? Agora voltou Entre técnicos e jogadores Futebol Raiz 15 em Piracicaba Verso Bandeirantes de Birigui Em 83 Não esqueçam Felipe Bresciani Coisas que irritam no Flamengo Com a mais Saída de bola Com o Fabrício Bruno Caminhando Com o Sampaoli Era pé em cima da bola Agora é caminhando Falaremos do Flamengo já já Clóvis Costas Power Trio O que vocês acharam Da polêmica do mapa Do IBGE Que coloca o Brasil No centro do mundo O que tem complexos De vira-latas Que estão se mordendo Cara Puta coisa irrelevante Também Se pôs no centro do mundo Ou não Luiz Guerreiro Arnaldo Contra o Fortaleza Achei o melhor Primeiro tempo Do Carpini do ano Foi Eu ia falar Um pouco isso Porque Eu também achei Não era o time dele É Não era o time dele Esse é um problema Não é a ideia dele Não é o Que ele gosta Mas foi de fato Com essa questão De três zagueiros E três caras no meio Foi mesmo Foi o melhor Melhor jogo do São Paulo No ano Melhor primeiro tempo Do São Paulo No ano E aí o Carpini E acho que é por isso Que ele está caindo No segundo tempo Ele comete O Alakiri Quando ele começa A mexer É um É tipo Um avalanche E foi isso Que aconteceu A partir da entrada Do Ramos No lugar do Galopo O Tim Esfarelou Praticamente Rafael Figueiredo Meu sonho é o São Paulo Não contratar nenhum jogador Mas trazer dois preparadores Do Bayern Uns três médicos Da Premier League E o resto vai tudo De maquinário Para o Triângulo Das Bermudas Do Dr. Gelol O São Paulo É ótimo ponto O São Paulo Deveria investir Em comissão técnica Em todos os aspectos Em comissão técnica Como assim? O São Paulo Não precisa de jogador Mais Ah tem um problema É minha Na lateral esquerda Outro em volante O elenco do São Paulo O São Paulo Não tem que ir Ah o Felipe Anderson Foi para o Palmeiras Dane O São Paulo Não precisa do Felipe Anderson O São Paulo Precisa de comando técnico Físico Fisiológico O São Paulo Precisa investir Na estrutura De um time de futebol Inclusive no comando técnico Menos em jogador Incrível Mas isso acontece Num time brasileiro hoje O São Paulo Precisa de Menos jogador Do que Treinador Preparador Então é É a resposta Do cara É o apontamento Do cara Não tem barrigada Diz aqui o Fabiano Walter Disseram que Felipe Anderson Estava fechado com a velha senhora Só não esperavam que fosse Com a tia Leila Maldade Lili Você sabe se estádio é lugar perigoso Para pessoas trans como eu Eu sinceramente Eu não lembro da minha vida De ter visto ninguém trans em estádio Então não sei dizer se é perigoso Nunca tive essa Mas hoje em dia Os estádios são São bem menos hostis Do que eram Não creio que seja Realmente não sei Edson Eringer Se quiser entrar para uma organizada Vai ter dificuldade Ah sim Isso é verdade Se quiser assistir um jogo de futebol Por exemplo Dependendo do setor que ficar Não Mas uma organizada Falando bem sério Teria dificuldade A gente sabe Isso é muito claro Exatamente Esse eu não sei E o David Pode ser o David Mustaine Gostaria de saber do Mauro Receber até que idade Só quando recidiu o contrato Ele podia fazer um balanço Disso aí Porque ele está falando No conjunto jogo e finanças Jogando Acho que o Daniel jogou Pelo menos algumas boas partidas O Rames nem isso É verdade O Daniel praticamente jogava todas Essa questão física Ele não tinha Ele se machuca Num momento importante Que é a final do campeonato paulista Time dirigido pelo Crespo Ele se machuca no início do jogo No Allianz Parque O Crespo aproveitou ele Como lateral Ala né Coisa que o Diniz Não fazia Deixava ele de 10 Dono do time Ele se machuca no início do jogo No Allianz Parque Entre o Igor Vinícius E aí o São Paulo É campeão paulista Na prática Contra o Palmeiras Sem o Daniel Alves Mas ele Com o Diniz Ele jogou praticamente todas E com o Crespo Ele jogou na ala bastante também Até se machucar Depois do título paulista Ele largou Foi pra Olimpíada Aquela coisa Isso Fernando Xavier O Rafael Cabral Fora do Cruzeiro Foi contratado pela Minas Arena Para organizar o trânsito No estacionamento do Mineirão Deixou o gol entrar Na escada Teve lá o torcedor Que entrou com um gol Com um carro Você lembra do Mineirão Lá o Tirones Essas saídas Que tem uma Tem um patiozão Aí tem umas escadarias É um Isso O cara Entrou ali Porque os carros Dá uma circulada Por ali Ele foi embora Pra dar escada Ele foi pra dentro Exatamente Luiz Guerreiro Como o Arnaldo fala O futebol é físico André Silva fez o que Ramos Não fez até hoje Porque é um cavalo Pois é Já fez mais Já fez mais Que o Ramos Em uma semana De São Paulo Lucas Chaves Felipe Anderson Fez 108 jogos Seguidos Pela Lásio Esse é impressionante Chegou no São Paulo Não se machucou Até no culto Lá que ele ia Ah não Esse é o André Anderson Esse é o André Anderson O Felipe Anderson Exato O Felipe Anderson Que o Palmeiras contratou Não sei Esse é um número impressionante Ele tem Mesmo a idade do Lucas Qual que é a diferença De ele em relação Ao Lucas Ele joga Práticamente todas as partidas Pelo time dele Ah não é a Premier League Não é mesmo É um a outro ritmo Eu estou até comentando agora A semifinal da Europa ali Que é Milan e Roma O segundo jogo é Na verdade é Roma e Milan E é um outro ritmo Em relação ao Primeiro Liga O futebol italiano Mas o cara vem Em atividade A única coisa Dessas contratações Que eu acho uma boa Para o Palmeiras Ele é versátil É bom jogador É que o cara Vem Justamente por jogar todas Ele quando ele chegar No Brasil Ele vai ter Ele vai precisar parar Ele teria férias Depois de jogar Um ano inteiro No meio da temporada Brasileira No auge da temporada Brasileira É o fim da temporada dele Então precisa ver Como é que ele vai chegar Fisicamente aqui Senão ele estoura também Né Não tem mágica É Edir Inácio Segundo o jornalista Sombra Filipão aguarda A ligação do São Paulo E aceitaria o comite na hora O que acham? Para mim é copeiro Tem pouca rejeição Estofo para colocar Qualquer um no banco E seria um escudo Para a diretoria O Filipão Está numa Sobrevida Longa Dessas medalhões aí Tirando o Dorival Ele é o que mais Fez sucesso Ultimamente Mauro É Assim Quando você contrata O Filipão Você entende Que você está contratando Um cara Para uma empreitada Então bota aí O Filipão Até o fim do ano Vendo o que dá Não vai ser um projeto A longo prazo Como nunca foi Na carreira do Filipão Ele é outra história Né Mas é Mas tem gente fazendo A seguinte associação Mauro Não O ano passado Foi assim que aconteceu Pegamos lá um veterano Que estava aí Dando sopa E deu certo O caso do Dorival E o Filipão Seria a mesma coisa Nesse momento Eu Não sei dizer O que você acha Eu acho que É um estilo bem diferente Né É O Dorival O Filipão Você está partindo A gente não tem que ficar pensando Assim As pessoas passam muito Em perfilidade Tem que pensar No perfil de jogo Como é que o cara Monta os times dele O Filipão é uma mudança Bem radical E não sei se vai ter Rejeição ou não Porque Ele tem uma identificação Muito grande com o Palmeiras Sim Não sei se Se a torcida O receberia tão feliz Acho que pode acontecer De uma Uma torcida desconfiada Que receba o técnico De uma forma Sei lá Meio Lamecar Sem levar muita fé Não tenho essa certeza De que ele seria Tão bem recebido Isso não O que você acha Arnaldo Eu acho que A questão é que Temos o Carpini Precisamos se livrar Do Carpini Então traz o Filipão Você não parece que está Numa pegada Meio assim Nem sei se vai ser o Filipão Nem se ele está sendo Ouvido Para sumir O Filipão seria Uma possibilidade Por que o Sombra Fala E outros Porque o Filipão Para o São Paulo Assim como Para o Mano Para o Luxemburgo Receber o convite Do São Paulo Para esses caras Agora seria O cara Vai de joelhos Tipo É um momento Que eles já não tem Tanta oferta E assim Os trabalhos Vão rariando Os trabalhos bons Então assim O Luxemburgo Teve oferta do Corinthians Puta merda O Mano do Corinthians O Filipão do Atlético Porra São momentos Agora eu vejo Primeiro Uma distinção grande Entre Filipão e Dorival Inclusive em relação A idade O Filipão tem 75 anos O Dorival tem 61 É outra geração É outra geração Não tem O Dorival parece Mais velho Do que ele é Porque ele começou No futebol Muito cedo Como treinador E ele não E as ideias Dele são completamente Diferentes mesmo E o São Paulo Contratou o Dorival Como o Dorival No auge da carreira Depois daquele trabalho No Flamengo O Filipão Não está no auge Da carreira Embora Eu entenda Reconheça Que no Atlético Paranaense No Atlético Mineiro Ele não foi um desastre E nem no Palmeiras Ele foi um desastre Ele conquistou títulos No Palmeiras Pontos Corridos No Atlético Paranaense Foi até a final Da Libertadores Não é fácil Fazer isso Com o Atlético Paranaense Perdeu o Flamengo No 1x0 Naquele jogo Parelho E no Atlético Mineiro Ele começou muito mal Depois reagiu O time Chegou a ser O melhor Do segundo turno Do brasileiro E tal Não sei o que lá E depois esse ano Não engrenou Então assim Além de ver Uma distinção grande Entre Dorival E Filipão Veja uma distinção Grande Recente Entre Filipão Luximando O Filipão Tem alguma coisa Para apresentar Ao mercado Luximando Não tem Só que Eu Sinceramente E pelo Assim Tirone Se fosse o Filipão O sucessor do Carpini O Filipão Já dirigiria O São Paulo Contra o Flamengo No Maracanã Certo Simples assim Básico assim Óbvio assim O cara está na pista É experiente E já ia Para o confronto O silêncio E essa O silêncio O que o silêncio Evidencia A procura por nomes Não nomes óbvios Possivelmente Nomes estrangeiros Que demoram mais Que tem outros empecilhos Que tem outras situações Que às vezes Tem comprometimentos E tudo mais Então O silêncio A demora No anúncio De um substituto Para o Carpini Que me parece Sem nenhuma possibilidade De continuar Já nocauteado Descanteado Me indicam Que não é um nome Óbvio brasileiro Disponível no mercado Ou que o São Paulo Está procurando É Pois é Aqui o Insider player Fala que os três nomes Da outra mensagem Eram os caras do Nirvana Mas não Era Kurt Cobain Estava lá David Grohl Estava lá Agora é Chris Novozellick Não Kirst Chris Novozellick Que era o outro Cara do Nirvana André Seja como Carpini Filipão Ou Zubeldia A pergunta Que não quero calar É Por que o Plihau Começa Seus tour hits Com um ponto Eu fui checar Eu fui checar isso E é verdade Todos os tweets Do Plihau Olha ele aí Olha o Plihauzinho Falando nisso Olha ele aí Vou mostrar aqui Para ele agora Ele está com o resenha No ar Olha o Plihauzinho Afundando Joga uma âncora Olha o Plihauzinho Olha o Plihauzinho Olha o Plihauzinho Olha o Plihauzinha É o Plihauzinha vendo O Bernardo Ramos Olha o Plihauzinha Vai Plihauzinha Vai Plihauzinha Rebente o Palmeiras Zapatênis o Plihauzinha Olha Olha no carrinho de rolemã Olha isso Leio a dessa Olha o topete do Plihauz Velho Olha o Alano do lado A turma toda Eduardo Lovinha Saudades da mitologia do canal Olha o Plihauzinha Empurrando Todo mundo caindo um buraco Isso é Salvou o Bernardo Ramos ali Salvou o Bernardo Ramos Exatamente É E é verdade O Plihauz começa todos os seus tweets Estou perguntando para ele ao vivo Vamos ver se ele está no resenha Júlio Rames Ou Júlio James Mauro Tem informações se o Flamengo e Palmeiras No parque será torcida única Ou a torcida do Flamengo terá sua carga de ingressos garantida O ato de que será torcida única Venda não abriu Flamengo e quem? Agora à noite Palmeiras e Flamengo e domingo Ah tá bom Desculpa Claro Eu recebi agora há pouco a informação de que vai ser torcida única Mas não consegui confirmar É mesmo Semana passada também houve esse boato Aí eu falei com o Ministério Público de São Paulo Que negou Falou que não existia nada por parte do Ministério Público Aí hoje me disseram que seria alguma coisa ligada com a Polícia Militar A pedido do Palmeiras Mas oficialmente não obtive confirmação A única coisa que eu sei É que se o Flamengo Isso aí me falaram já Se tiver torcida única Não tem torcida do Palmeiras no segundo turno no Rio Tem gente louquinha pra ser assim E vamos deixar aqui bem claro O lamentável episódio da morte da torcida do ano passado Aconteceu porque não tinha policiamento nenhum Separando as torcidas Houve uma invasão da área destinada à torcida do Flamengo Por torcedores do Palmeiras Que invadiram a área E começou aquela confusão E tem um rapaz preso que até hoje não foi julgado Portanto ainda há uma dúvida Se ele de fato é o responsável ou não Há controvérsias aí, discussões Então não dá pra ficar aqui Ah, porque morreu a menina e tudo Pois é Mas por que aconteceu aquela tragédia toda? Tinha a polícia ali separando as torcidas? Não tinha E quem é que invadiu a área da outra torcida? Então tem muita coisa também Que não pode ser ignorada no contexto Então acontece um negócio daquele Um negócio lamentável A morte de uma jovem Aí vira tudo motivo pra tentar a torcida única Eu não tô dizendo que é o Palmeiras não Mas tem gente que é louquinha pra isso Vejamos Tomara que o Palmeiras não leve isso adiante Porque seria um tremendo gol contra E assim Isso significa o seguinte Se por acaso a torcida do Flamengo não puder vir A do Palmeiras não vai ao Maracanã Isso vai virar uma tônica E o Palmeirense nunca mais vai ver um jogo no Maracanã contra o Flamengo Aí amanhã proíbe contra o Fluminense Ele nunca mais vai ver o Palmeiras no Maracanã Eles não pensam nisso O Palmeirense que mora no Rio Aquele que viaja atrás do time Que gosta de ver o time jogando em outros estados Esse não vai ver mais Porque começa assim Começa com o Flamengo Amanhã com o Fluminense Aí só vai em São Januário Jogo com o Vasco E olha lá Daqui a pouco não vai também Porque na verdade Aí a polícia militar resolve proibir e proibir também Isso O que tá rolando é um movimento nesse Sumiu a voz de novo Sumiu Mas tá falando Esse movimento meio nacional Tem um oásis nessa história toda Que é justamente Em jogos entre times grandes Que é justamente o jogo entre São Paulo e Flamengo Curiosamente que é o jogo de quarto Que é a antítese disso Que é a questão da harmonia entre as torcidas Etc São duas torcidas de massa E normalmente aí você É um dos poucos confrontos nacionais Se você apontar hoje Se você puxar pela memória Em que tem sempre a torcida adversária Em bom número nos estádios E convivendo em harmonia Em mínima harmonia São Paulo e Flamengo Palmeiras e Galo também tem isso É Palmeiras e Vasco Palmeiras e Vasco também É que quando você fala São Paulo e Flamengo Você tá falando de três das maiores torcidas Tá dentro das três maiores Cristiano Bozelic Vocês tem razão Insider Player Desculpa aí Eu que errei Você tá certíssimo Mas então Mas o que tá acontecendo Vocês estão me ouvindo agora bem? Sim Sim O que parece não O que tá claro É um movimento nesse sentido Olha, a gente proíbe aqui Aí vocês proíbem ali Daqui a pouco proíbe outro lá Lá no Paraná já Não vai poder mais Não sei o que também aqui vai ser É isso mesmo Até que vai ser assim Até que vai ser uma normalidade Você não ter É Torcedor adversário Então Palmeirense Você prepara Você nunca vai poder assistir o Palmeiras Ganhar do Flamengo no Maracanã Na sua vida Pode relaxar Não vai ver Vai ver na televisão O que é um absurdo Né O que é um É inacreditável Sei lá É Outras coisas também Que aconteceram ano passado Em São Paulo Que não tiveram repercussão É Houve vários relatos De torcedores do Flamengo Chegando no estádio É E caminhando Com o setor visitante Sendo abordados Por torcedores Que paravam na rua Torcedores de Palmeiras E se o cara não estivesse Com a camisa do Flamengo Eu queria ver se tava por baixo Deixa eu ver se o celular Tem foto do Flamengo Cara É óbvio que o cara tá andando ali O cara é torcedor do Flamengo E a polícia faz o que? Nada A polícia não tava lá A polícia não tava na divisão das torcidas Ali naquela área do Tapume Tava em lugar nenhum E ninguém fala isso A polícia se propõe a fazer A segurança do Estado Tem que fazer direito E na parte externa É obrigação dela Lá dentro Não Não deveria ser Mas ela é paga Sai no bordero ali O custo Que o Estado recebe Por esse serviço prestado Então tem que fazer direito E na rua É sim obrigação dela Como é obrigação dela Fazer o policial Na rua Se tiver um show No Allianz Parque Ela tem que fazer também A segurança externa Porque O cidadão que tá transitando por ali O que vai ao show O que vai tá passando Ele tem que ter segurança É o trabalho da polícia Exato Sempre assim O Plirral respondeu O Plirral respondeu Respondeu a pergunta Sobre o ponto A frente dos posts No Twitter Pra todo mundo Perguntar sobre isso Não gostou Olha o Plirralzinho Olha o Plirral Olha o Bernardo Olha o Bernardo Permanganato de potássio No corpo Olha o Bernardo Que isso O Bernardo Tipo Tarzan Que isso Olha o Plirral Olha o Plirral Olha Baixou o Bandit Vai Plirral Põe os caras pra correr O Palmeiras Isso Ele salvou o Bernardo Olha o Massa Olha o Massa Ele vai tomar uma Massa bravo com o Plirral agora Olha o Palmeiras e Flamengo 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 Olha Aê Marcos Massa Boa Massa Marcos Massa É isso Olha Olha o Massa Olha o Massa mandando Olha Vai lá Endre Vai lá Endre Que isso Olha Vai Plirral Olha o Bandit, puxa o Bandit Olha o Pliha, o Pliha não tá pra brincadeira É isso? Ah, é o Bernardo, ano 70, ó Bug Nights Zaidan com o Mar Olha o Pliha, cara Olha o Pliha, bicho No alvo, meu Esse é o Bernardo Ramos saindo do jogo Olha lá, vão ter vidéu Quando o time perde é só culpa do técnico? Pergunta o Alexandre Pinto Não, mas muitas vezes é Depende do técnico intervém decisivamente No andamento do jogo Como o Carpinho tem feito? É Olha essa pergunta do Gustavo aqui O Flamengo pode ter a consistência do Palmeiras? Arnaldo, você traz o Zubel dia? Grande abraço O Palmeiras tá trazendo o Felipe Anderson aí E nessa primeira rodada não jogou bem O Flamengo vai pegar o São Paulo no meio da semana Consistência é o que? O time que não sofre De fato, o Palmeiras é isso aí há bastante tempo Fala aí O Flamengo não vinha sofrendo Agora já mudou Ontem Sofreu alguns sustos Esse é trabalho de longo prazo Mas eu acho que o Flamengo nunca vai ter o modelo de jogo do Palmeiras Acho que o modelo de jogo do Palmeiras Por conta do jeito que é o time Não combina A torcida não vai curtir E não funcionaria Cada clube tem a sua peculiaridade E o Tite enfrenta um pouco isso Porque ele carrega aquela fama do Corinthians Um jogo muito pragmático e tal Enfim Alamba Larquinha Boa noite, monstro Bom, eu traria o Zubel dia Que é a outra parte da pergunta Mas isso, não agora Lá no momento em que o Dorival saiu Era um nome óbvio pra mim Pra ser contratado por um clube que ia ter As competições que o São Paulo disputaria Campeão da Copa Sul-Americana Com experiência, rodagem Mas o São Paulo preferiu o Carpi Ó, Alamba Lardini Vocês acham que o São Paulo precisa decidir rápido Entre Luxemburgo e Felipão Para não fazer nas calças? É a grande filosofia do Luxemburgo É Decide logo o que você quer fazer, meu amigo Ó o Valdiglês Mauro e demais Estou curioso com respeito ao Gerson No atual esquema do Flamengo e do Tite Com quem o Gerson briga por posição Mauro Talvez o Rascaeta Que não está jogando bem Não É Vai barrar o Rascaeta Pode tirar de um jogo Preservar Mas acho que ele briga com o Luiz Araújo Mudando o modelo pra quatro meias E dois atacantes Que eu acho que É o melhor caminho O Luiz Araújo fica como opção ali Pra mudar um pouco o estilo e tal O Gerson fazendo lá direito Revezando ali com Com o De La Cruz Com movimentação Troca de posições Isso é com o tempo Acho que o Gerson tem que jogar Pelo menos ele tem que tentar encaixar o Gerson O Gerson é muito mais bola que o Luiz Araújo E o time fica mais consistente A bola passando mais no meio campo Pra mim o Luiz Araújo é um jogador Nesse Flamengo É um jogador pra compor o elenco Pra ser um titular absoluto Pode jogar um jogo ou outro e tal Mas não é um cara Ele não tem bola pra ser Na minha opinião É um cara intocável Juliano Negrão Arnaldo Ele é bom mesmo Muito bom Muito bom Pô ele é muito bom E o que ele fala Ele fala que ele gostou do São Paulo no primeiro tempo E disse O São Paulo está melhorando Mas aqui na verdade Foi uma tragédia as substituições Mas que o time jogou bem Eu também achei isso Foi o mesmo jogo que a gente viu Entre aspas Na live Ele está lá nos Estados Unidos Mas foi o mesmo jogo que a gente viu Ou quem foi ao estádio viu São Paulo fez um primeiro tempo bem bom Bem bom Sem buraco nenhum Com duas grandes oportunidades O time do Fortaleza que é bom O time não passava no meio de campo E a partir da primeira troca O time se desmantelou Gustavo Camilo Assisti Vasco e Palmeiras no Maraca ano passado E pretendo ver esse ano novamente Veremos Gustavo A coisa não está caminhando Para esse sentido não Infelizmente Carlos Antônio Sou fã de vocês aqui de Fortaleza Felipe Anderson no Palmeiras Pode agregar bem? Pode né Bom jogador né Mauro Sim Acho que é uma boa contratação Uma idade boa ainda 31 né Eu achei uma boa contratação do Palmeiras Agora Arnaldo Foi meio em silêncio Ninguém falou nada né De repente o cara pum Cara Eu vou citar aqui O meu colega aqui O cara que campanha sempre as nossas lives O Jorge Amício Grande Jorge Amício O Jorge Amício Manda umas coisas O São Paulo é São Paulino Me mandou Uma DM no Instagram Às 18 horas e 16 minutos Arnaldo O Felipe Anderson Está praticamente certo com o Palmeiras Recebi esse off esses dias Até uma informação confidencial Que me pediram o sigilo Mas em nome do jornalismo Estou te passando 18 e 16 Aí eu falei Cara O Jorge Amício me manda Sabe a gente Põe os stories O filho dele Aí eu fiquei com aquilo Na cabeça Eu estava me trocando Para ir para a cultura Aí eu vi um post Do Palmeiras Em italiano Eu falei Puta que E o Amício me mandou Primeiro A postagem do Felipe Anderson Se despedindo da Lásio O Felipe Anderson Ficaria sem contrato O São Paulo tentou contratar Fazer para contato com ele No começo do ano Antes dessa Dessa outra leva de contratações Que o São Paulo fez Porque o contrato dele Acabaria no meio do ano Ele ficaria livre Depois Ah iria para Juventus Era uma possibilidade Porque ele teria Os direitos na mão Ninguém precisa pagar Nada para Lásio Além de tudo É uma contratação Que não tem custo Só as luvas Do jogador e tal E quando o Palmeiras Postou Uma coisa cifrada No Twitter Lá italiano Vem alguém da Itália Eu matei Falei Pô Jorge Amício Está com a pista certa Até eu Adiantei Mandei para o Gian Não sei se você viu Para o Massini O Palmeiras está contratando O Felipe Anderson Os caras o que? E aí logo depois confirmou Mas a pista que me deu O furo que me deu Foi Jorge Amício Grande garoto Agora 32 jogos Ele participou No Campeonato Italiano 29 ele começou 3 saiu do banco Em 15 foi substituído Então ele jogou Inteiras O que? 14 partidas Jogou os 90 minutos 5 gols Marcou no Campeonato Italiano Nessa temporada Liga dos Campeões Ele fez Ele fez 8 jogos 7 como titular 1 ele veio do banco Em 5 foi substituído Então só 1 ele jogou O jogo inteiro Nessa temporada Copa Itália Ele fez Um jogo só Um jogo só Mas muito assíduo Nos jogos da Lazo No Campeonato Italiano Ele foi vendido Por uma grana Para o West Ham Quando foi para a Inglaterra 40 milhões de euros Mas ele voltou baratinho Voltou por 2,600 Aproximadamente Agora para a Lazo Segunda passagem dele Pela Lazo É E o Palmeiras Vai ficar Se tinha uma coisa Que do ano passado Falava Não O elenco é curto O elenco não aguenta Agora já tem aí Está mais reforçado É Eu acho Eu até falei Com o Mauro Estava falando No cartão verde Dos elencos Do Abel É aquele mais farto Até agora Com mais jogadores Para oposição Mais opções O Palmeiras Eu acho Que pensou Na temporada Como um todo Eu também Me impressionei Esses dois primeiros Dois primeiros Não Até que o primeiro Também na Libertadores Foi com o time Mesclado O Palmeiras Não utilizou Até agora Nem no brasileiro E nem Na primeira rodada E nem nas duas Da Libertadores O chamado Time titular O time da final Do Paulista Ele foi revezando Então Eu acho Que ainda vai Estar conseguindo Dosar algumas Coisas Sem perder O padrão Que não é o padrão Encantador Não O Palmeiras Não fez Nenhuma grande partida Na temporada Não fez Não fez A partida Contra a Ponte Preta Mesmo assim O que impressiona É a eficiência O time é eficiente E eu acho Que está montando O elenco Para ser eficiente Não para ser Brilhante Ainda mais Que vai perder O seu jogador Mais brilhante O Hendrick Mas Eu acho Que é um Planejamento Visando Suportar Uma temporada Que é muito Diferente Muito caro em oficina Bruno Temporim Tomara que isso De torcida única Não vire rotina No passado Eu tive a maior Experiência Como torcedor Vendo Botafogo E Palmeiras No Nilton Santos Bom exemplo Isso aqui Do Bruno Temporim Porque Imagine o cara Como ele Que estava Naquele jogo Aquela virada Espetacular Do Palmeiras Sobre o Botafogo E ali abriu O caminho Para o título Ou deu o pontapé Inicial Para o Palmeiras Rumar para o título Pense o cara Que foi nesse jogo E o cara nunca vai esquecer Dessa experiência Na vida dele Agora o cara Não pode mais Não, agora não Não pode não Proibido Só pode botar Foguense aqui Você não pode entrar Cara, não é De chorar Um negócio desse Você não pode ver Simplesmente O que eu acho Mais impressionante Tironi É que assim Aqui nós Aqui alguns outros Poucos colegas Nós fazemos parte De um pequeno grupo Que luta contra a torcida única É verdade Uma vez que parte Da empresa esportiva Se acovarda Se acovarda A palavra é essa Não fala nada E outros Rezam a cartilha Dos incompetentes Que ocupam cargos Aí As ditas autoridades Que assinam A testar de incompetência Quando Aderem a torcida única Removendo o direito Do cidadão De ir a um jogo De futebol A mensagem é essa Você não pode ir ao jogo Em tal estado Por que não? Não cometi crime nenhum Não fiz nada Eu compro meu ingresso Não posso Não, não pode Você não pode ir Se permite Você não pode ir Ou seja Você é corinthiano Você nunca conhecerá O estádio do Palmeiras Você vai esquecer Como é o Morumbi Você não pode ir lá A não ser que você vá lá Clandestinamente No jogo do adversário Vai pra torcer Pelo seu time Nunca Isso é ridículo Isso é o fim da picada E todo mundo aceita Pouca gente Reclama Protesta Uma bosta Uma belíssima bosta O Souza Aqui Tá aqui com a gente Sempre com a gente Fala A torcida única Acaba logo o futebol A polícia não quer mais trabalho É isso Diz ele Cara É um comodismo Inacreditável Pra mim Não sei Pega num ponto Muito importante Que é isso que o Mauro Tá falando Você não pode Ir a um lugar Você não pode Você não pode Você tá proibido De entrar num lugar público Como é um estádio de futebol Ah não é público É privado Porque é não sei o que lá Mas público No sentido de uma atração De um lazer Nesse sentido É um local Onde você entra Pagando o ingresso Isso Então o acesso Ele é liberado A qualquer cidadão Desde que ele pague Você simplesmente não pode É um negócio incrível É como cinema Show Teatro E eu tô com você Mauro Acho que é uma É uma grita De muito pouca gente Todo mundo lá Tudo bem Isso mesmo As organizadas E blá 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 Esse papo de sempre Bruno Temporim Tomara que Acabei de ler Danilo Fale com Frades Já falaram sobre o São Paulo Estar à beira do caos Para o jogo de quarta Prevejo o Casares Abrindo a coletiva Com um meio franco Com vocês Não podia ter O adversário pior Olha ele aí Não podia ter O adversário pior Pro São Paulo É o Flamengo No Maracanã Depois ainda tem o Palmeiras No Morumbi Arnaldo Com o Carpini Esse morto vivo No comando Provavelmente Ah, Tironi Acho que o adversário Eu considero assim O O pior jogo Quando um time Tá muito bagunçado É o jogo Que você tem em casa Com a obrigação De ganhar Era o sábado Você perdeu Você perdeu Do Fortaleza Isso não volta mais Perder pro Flamengo É até No pontos corridos Ele é Aceitável A questão Que São Paulo Tem agora Três jogos fora Que já estavam marcados Há muito tempo Na sequência E curiosamente Eles dão à diretoria Um tempo estranho Para definir Que nome Vão contratar Para o lugar Do Carpini Porque não tem Digamos O bafo No cangote Das arquibancadas Que passou A existir No estádio No Morumbi E agora Com uma novidade Que as organizadas Também romperam Com o Carpini Então se fosse São Paulo e Flamengo No Morumbi Talvez O Carpini Não pudesse Dirigir o time Se fosse São Paulo e Fortaleza No Morumbi Na quarta-feira Idem E assim por diante Mas não é Não é na casa Do São Paulo Isso estranhamente Faz com que a diretoria Tenha um tempo Para respirar Na escolha Para pensar Na escolha Mas eu acho Também A questão Do nível De dificuldade De jogos Campeonato Brasileiro O Flamengo Também não vai ter Um adversário Fácil para jogar E o Flamengo Vem de um jogo Muito ruim O Flamengo Vem de um jogo Pior que o do São Paulo Embora tenha vencido O Flamengo Vem do segundo tempo Pior do que o São Paulo Agora As condições Estruturais E emocionais Evidentemente Pesam nesse momento O São Paulo Está definhando Emocionalmente Mas eu acho Que é um jogo É assim É um jogo Que não deveria ser A sobrevida De nenhum treinador E nem a morte De um treinador Colocar como Alguns colegas Estão colocando Se o Carpini Não vencer O Flamengo Ele está fora Me parece ingênuo Porque o Carpini Primeiro Ele já está Com os dois pés Fora E a sobrevivência Dele depender De uma vitória Sobre o Flamengo No Maracanã Me soa Inocente Não existe Essa situação E seria até injusto Colocar A continuidade Ou não Do treinador Num jogo Contra o Flamengo No Maracanã Que é um dos principais Ativos do Brasil Essa situação Ela é quase uma falácia É quase você não enxergar O que está acontecendo Nos bastidores No silêncio Na situação toda Como se ele tivesse Um crédito Para Ah, não foi contra o Fortaleza Agora se for contra o Flamengo No Maracanã E se ganhar Cara Isso Não existe na prática Não existe na prática Agora O Flamengo Que também tem uma maratona Enroscada Mauro É um jogo Tem gente falando Que o Tite pode poupar Jogadores Para esse jogo Você acha possível? E aí Vai com força Bastante O time com força máxima Sei lá Contra o Palmeiras E depois vai para a Bolívia No meio da semana que vem Não é isso? Eu acredito Eu não acredito Que ele vai poupar Eu acho que ele pode Revezar o elenco Pensar no combo da semana Atlético-Palmeiras São Paulo-Palmeiras Segura esse aqui Esse aqui joga Outro jogo Vem com fulano E isso eu acho que ele vai começar a fazer Não só agora Sempre Sempre Isso eu acho que é possível sim Mas não poupar Vou dar um exemplo Vou segurar um pouco Aqui o Léo Pereira Que está fazendo o pênalti bobo Vamos com Davi Luiz O Léo Ortiz Vou começar um jogo com o Alan Segurar um pouco o Pulga Isso pode acontecer Ou até de repente O Arrascaeta Entrar no segundo tempo Segurar um pouco Ele não ter jogado bem Está jogando todas as partidas Isso pode acontecer Ele segurar um ou outro jogador Acho possível sim Acho possível sim Não sei quem E acho que ele precisa Dar uma mexida para esse jogo Para mandar recado também Para não parecer que sabe Lugar cativo A acomodação de ontem O comportamento do time Ele cometeu erros também É claro Mas foi inadmissível O que os jogadores fizeram Uma coisa assim Você achou que teve isso Tipo A acomodação A acomodação Total acomodação Um a zero Um homem a mais O time sentou na vantagem Tomou o gol de empate E poderia ter tomado a virada Perdeu um pênalti O Atlético Um homem a menos Ridículo Uma atuação ridícula Não acho que esse negócio De entrevista com o técnico É a maior palhaçada Fala aqui o Leandro Gonçalves O que importa para um técnico É o currículo E não se o cara vai bem Na entrevista É, esse negócio da entrevista Agora, né Arnaldo Está um pouco em xeque Também Está em descrédito Depois da operação Eu não acho Currículo Currículo A entrevista Na verdade É uma conversa Em cima também Do currículo Que poderia existir Se você tivesse tempo Até para constatar Como é Eu acho que Quanto mais você A escolha de um treinador Devia ser muito mais cuidadosa No Brasil Do que ela é Porque depois acontece O que aconteceu Agora no São Paulo Escolher É muito mais difícil Do que mandar embora Né É E acho que Os clubes No geral Eles Fora soluções óbvias Eles Eles deveriam se preocupar Mais no momento De escolher Tentar conhecer melhor Não só o currículo A pessoa As ideias de jogo Qual é o conhecimento Do elenco Que ele tem Como é que ele pretende Aproveitar o elenco Eu acho que isso tudo Seria Interessante Quando há tempo Não é o caso Do São Paulo Agora Tem pouco tempo Não digo Que tenha sido fácil Também É o que eu falo Esse ano O São Paulo O São Paulo Só está nessa situação Depende De jogo só Sabe-se lá O tabu Que tanto falam Que a torcida ama Tal Não sei o que Cara Talvez até O Catar do Arimatea Ganhasse o Corinthians Naquele momento O Novo Horizontino Meteu três no Corinthians Naquele momento No fim de semana Seguinte A gente foi O São Paulo Quebrou o tabu Pô Quebrou o tabu No fim de semana A gente estava em Belo Horizonte O jogo São Paulo e Palmeiras No Belo Horizonte A gente tinha metido Três no Corinthians De manhã No mesmo No mesmo Anel Química Arena O Corinthians Naquela época Não estava ganhando ninguém Então Ah O começo do ano Começo do ano A semana mágica É o que a gente falava Não justifica Uma escolha Que na minha opinião Foi precipitada De um treinador Que não conhecia A Série A Que nunca tinha feito Uma viagem internacional Que ia ter um elenco Complicado De lidar No dia a dia E aí Quiseram correr lá E agora Que não tem tempo Talvez eles tenham Que optar Por um técnico Mais experiente De fato E aí também Difícil achar No mercado Cole Palmer Comentem Cara O cara Simplesmente Né Mauro O cara Sei lá O Chelsea É uma bagunça O cara Começou a fazer Sei lá o que Da vida O cara já Atingiu O Haaland Na artilharia Tá fazendo Três gols Por jogo É uma coisa Sei lá É uma coisa Surreal Tem 21 anos Só né 21 anos Incrível Ele fez Quatro hoje Ele fez quatro Hoje Do 6x0 Sobre o Everton O jogo passado Foi um empate Com o Sheffield United Ele não marcou Aí os outros jogos Ele marcou Três nos 4x3 Sobre o Manchester United Dois no empate 2x2 com o Burnley Um nos 4x2 Sobre o Leicester Na Copa da Inglaterra E um Na vitória Sobre o Newcastle Então ele marcou Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Onze gols Em seis jogos E só em um deles Só em um desses seis jogos Ele não marcou Tem 25 a criança na temporada Em 43 partidas Uma média De mais de meio gol É incrível realmente E é mais um jogador Pra seleção da Inglaterra O curioso é que Ele foi Vai Aspas Dispensado Pelo mais Do Guardiola Tem isso Ele não tinha lugar O Guardiola Vai ser feliz E tal E Ele tá sendo feliz Ele Tipo Fez o Chelsea Voltar as manchetes O Chelsea não é manchete Há muito tempo O Chelsea contratou Por 42 milhões e meio de libras Quer dizer Também teve um investimento Considerável aí Claro É lógico Para os padrões da Premier League Nem é tanto dinheiro Mas o jogador que na época Tinha 20 anos Quando foi contratado No ano passado Tinha feito pouco antes 20 anos Agora tá com 21 É mais do que O Vinícius Július e o Rodrigo Por exemplo Fizer a conversão aí Mais ou menos a mesma coisa Foi 45 milhões de libras 42 e meio de libras Vai bater próximo disso aí É uma bela grana Para o jogador Que não era nada Tanto que foi dispensado Pelo Manchester City O Marcos aqui O Marcos Antônio Fala Palmer Foden Bellingham E Saka Baita geração Essa inglesa Kane Ainda tem o Kane Mais velho Mas que joga com eles Velho Kane Tudo bem Seleções Não é muito o tema Mas só para não deixar passar É engraçado como isso Não se reflete Num timaço Da Inglaterra Nunca O time é bom Acho que faltam Algumas coisas Tipo Que é um pouco Da característica De De algumas De algumas seleções Tipo A inglesa Precisa de uma De um chacoalhão De caráter Mais do que Questões técnicas Uma coisa Veio Bragantino É quase isso Tipo É um conformismo Muito grande Precisa de uns Malvadinhos Como tinha o Gascogne Alguma coisa assim Que além de ser Malvadinho Era bom Olha É o seguinte O Mauro Essa resposta Que eu perguntei Por que isso Não reflete Numa seleção Boa O Mauro Vai Buscar Essa Resposta Ao vivo Na final Da Liga dos Campeões Que será em Londres Ele estará lá Como que ele estará lá Vai Com Outsider Tours E você Que está em casa Pode ir também Essa live Tem o apoio Da Outsider Tours Porque Outsider Tours Tem pacotes De eventos esportivos Para o que você quiser Fórmula 1 Interlagos Tem Final da Liga dos Campeões Tem Tanto que o Mauro vai Final da Libertadores Tem Com ingresso Com transfer Com hotel Com passagem Com tudo Quer ir Usa o cupom SOFTOPEN5 Usando Esse QR Code Que está na sua tela Ou O link Que está na descrição Condições especiais Para você Outsider Tours Te leva para qualquer Evento esportivo Ou para vários eventos esportivos Jogos da Libertadores Agora aí Que vão rolar Também Jogo único O Pumba vai Avião Hotel Volta no dia seguinte Se for mais perto Bate e volta Ele tem todo o pacote Para você Então usa aí O cupom SOFTOPEN5 E faça aí O seu pacote Com o Outsider Tours Bruno Moraes Bate pronto Para os três Qual o melhor técnico Para o São Paulo Hoje Começo eu Zubei o dia Para mim Já era Desde o início Da temporada E vocês Cara Sinceramente Não sei No meio do ano Assim É duro O técnico de fora É sempre o problema O cara não conhece ainda O Milito chegou agora No Atlético Teve um bom começo Mas é só um começo Também Entender depois Como é que vai ser A relação dele Com os jogadores Essa coisa toda São Paulo São Paulo Está numa situação Complicada Complicada Fala mal Fala Arnaldo Ah Tironi É assim Pior que está Não fica Simplesmente isso Pior que está Não fica Não tem técnico Bom no mercado Brasileiro Não tem bom Disponível Se fosse Para contratar Contrataria um bom Estrangeiro Ah Pode demorar Um tempo Pode Pode custar A temporada Pode Pior que está Não fica É O time não tem Comando algum Acabou João Otaviano Nunca iria imaginar O rei da retranca Jair Ventura Com menos um Fazendo marcação alta Contra o Flamengo Tite sendo o Tite Você acha que Tem Críticas Assim Ao Tite Pelo jogo de ontem Porque Na temporada Não Ganhou o campeonato Carioca Sem adversário Passou por cima De todo mundo Foi esse jogo E o outro lado O Flamengo Tem feito essa marcação alta No campo do adversário E eu acho que assim Essa é uma questão Que às vezes Me chama a atenção As pessoas Muitas vezes Entendam o futebol Como se o técnico Manejasse os jogadores Como se fosse um videogame O jogador O Tite foi mal Foi mal As trocas foram ruins E tal Mas eu não acredito Que o Tite tenha falado Recuem Porque estamos com um jogador a mais E a gente vai esperar O Atlético no nosso campo Porque o Atlético subiu Subiu porque estava perdendo Foi ousado Né O gol surge De uma bola recuperada No campo de ataque Um erro da Rascaeta Um erro de passe Do Arrascaeta Agora E os jogadores A conduta dos jogadores O comportamento dos jogadores Muito antes do dia De chegar ao Flamengo O que esses caras faziam? O pessoal já esqueceu Acha que é só o técnico É muito cômodo Por isso mesmo Por isso que eu acho Que ontem era um jogo Para comer do esporro Na coletiva É um mundo lindo Maravilhoso Bala Joaquim O cacete Agora Meu irmão No vestiário ali Hoje é para comer do esporro Se o Flamengo tivesse Um dirigente Atuante Capaz de falar Sobre futebol Era para ir lá também E falar Cacete Que porra foi aquela? Que jogo foi aquele gente? Que que é isso? Que merda é essa? Acabar com essa porra Cara Jogador de futebol Não pode ser cobrado Esse mimimi Os caras ganham uma fortuna E outra coisa Ah motivação Que é mata-mata Mata-mata é o cacete Meu irmão Porra Vai jogar com São Paulo Palmeiras E Bolívar Na sequência Na altitude São três jogos desafiadores São três adversários difíceis São Paulo está em crise Foda-se São Paulo É o Palmeiras domingo Campeão Bicampeão brasileiro E quarta-feira É o Bolívar Que é um bom time Eliminou o Atlético Paranaense Na temporada passada Na Libertadores E na altitude E é um desafio Você tentar ganhar lá Porra E é o líder Assim se faz Assim se faz história Gente Você ganha uma Libertadores Aí olha Porra Foi lá Subiu o morro Ganhou dos caras O caralho O que é que esses filhos da puta Querem mais? Sabe Porra Cara Vamos lá Joga Não tem motivação Por que é que fica Todo mundo naquela moleza? Sabe Não adianta tática Estratégia Treinamento Se o jogador Sabe Não é possível Cara Isso sempre volta no Flamengo E quem é o cara É só um técnico Que tem que ficar ali Comprando briga Ou compondo Que nem o Sene compôs Dorival compôs Mudou Acabou a panela Saíram os jogadores Chegaram outros E continua isso O que é que o Landinho O que é que o Landinho vai fazer O que é que o Marcos Braga Vai fazer Esses caras tem que Entrar em ação Conversa profissional Gente Rapaziada O que é que está acontecendo? Estão com saudade De jogar contra o Sampaio Correia? É isso Contra o Madureiro Tudo respeito ao Madureiro O grande tricolor suburbano Mas porra Chegou na parte importante da temporada O pessoal fala Não que é difícil É difícil Isso não motiva um jogador Que o time grande Se jogar Com o Atlético em Goiânia Vindo da segunda divisão Sempre difícil O gramado ruim Aí você vai jogar Com o São Paulo Com o Palmeiras Com o Bolívar E com o Botafogo É a sequência Não está motivado Para esses jogos? Se motiva quando, porra? É isso que eu queria entender Porque tem sempre esse papo, né? O mata-mata e tudo Porra, qual é? Como é que o Guardiola Consegue fazer Aqueles malucos lá Ficarem motivados até hoje? Cara, os caras vão ganhar O que é mais de novo E se bobear Ganha tudo E se bobear Eles passam o rodo Ganham tudo outra vez Eles são, pra mim Favoritos quarta-feira Empataram Quase ganharam do Real Madrid Fora de casa Sem um De Bruyne Vão jogar em casa Uma chance grande De avançar na semifinal Porra Estão na Copa Lideram o campeonato Tem uma tabela Até um pouco melhor Como é que ele consegue Fazer esses caras Ficarem motivados? Agora, quem sai do trilho Vai embora, né? Não fica não, cara Qual a dificuldade que o Flamengo tem Pra colocar um sistema profissional De cobrança profissional Sabe? A atuação de ontem O Tite foi muito mal Critiquei pra cacete ontem As trocas que ele fez Foi tudo uma merda Mas os jogadores Até quando vai ser essa postura? Porque subir a marcação Marcar no campo do adversário Dividir cada bola Isso é um jogador dentro do campo, gente O técnico pode falar Orientar Dar as instruções Treinar Se não chegar em campo Não se entregar Achar que vai ganhar Sentado na vantagem Não vai a lugar nenhum E essa merda Se repete, cara Negócio impressionante Aí vem esse papo Ah, o Tite O Tite é o Tite É retranqueiro Ah, eu não sei quem Não sei quem O Sao Paulo é maluco O Vitor Pereira não é ruim O Paulo Souza não sabe nada O Sene não serve Porra, então quem é que serve, merda? Os caras não são nunca cobrados Aí o jogador para de jogar Dá entrevista Porra, cara O Flamengo já teve Nesse período aí Até no ano que foi campeão O jogador chegando pro juiz Pedindo pra não expulsar O Rodinei, porra Porque o Rodinei é gente boa E ontem o Tite também foi lá Reclamar do cartão pro Jair O que ele tem a ver com isso, porra? Alguém já perguntou isso aqui, aliás Porra, o que ele tem a ver com isso, gente? Isso é uma competição O cara pode ser seu amigo Gente boa Faz churrasco Toma cerveja Não importa Na hora do jogo ali Na hora do serviço Como diria o Saldanha Não tem esse negócio É adversário Ah, ele xingou O juiz foi expulso Problema dele Ele com o juiz que se resolve O cara nem sabia E vice-versa Aí o Tite foi lá O juiz fica puto Cunha ele expulsa ele também O que ele tem que se meter, rapaz? Aí dá medalha pro técnico do Madureira Vai defender o Jair Ventura É o que agora? Líder sindical Então o cara perguntou hoje mais cedo Defender o sindicato dos árbitros Porra, cara Não deu pra entender aquilo ali, cara? Ah, para com isso É cada coisa que eu vejo no Flamengo Isso aqui não dá pra entender, meu irmão E isso me incomoda também Essa coisa assim O técnico tem que tomar porrada Quer ser criticado Quando faz bobagem Sim, vai apanhar Vai ser criticado Mas, cara E os jogadores? O que esses caras querem na vida, gente? Ah, para com isso, hein? E aí, Arnaldo Um jogo ruim do Flamengo E esse ponto que o Mauro está falando Eu não tinha visto por aí ainda De uma crítica à postura dos jogadores Ah, o que é curioso é que o time já mudou inteiro, né, Tirone? Sim? Inteiro, inteiro Praticamente inteiro Não está mais lá, né? Ah, está lá o Arrascaeta Né? De titular Não, o Henrique entrou depois Está entrando, né? Não é o... Não é titular absoluto Está lá no elenco, mas... Né? A gente... O Mauro falou dessa questão lá do Rodineiro Aquela brodagem Felipe Luiz Diego Aquela turma e tal Já mudou o time praticamente inteiro É, acho que... E é assim Eu vejo, Mauro Por mais Eu acabo Me resignando Na questão do comando técnico mesmo, cara Porque é como o Abel também Ele não deixa o Palmeiras relaxar Com o nível que o Palmeiras tem Que é mais baixo o técnico e o Flamengo Não é o Guardiola Mas o Abel não deixa o Palmeiras O Abel se tem o Palmeiras Um jogo abaixo O seguinte não é abaixo Então acaba sendo Porque esses cartolas não tem a menor Cobrança profissional Isso não existe Eles não conseguem fazer O treinador consegue ter ascendência Alguns treinadores O Abel consegue fazer isso No... No Palmeiras É... Quando tem um jogador a mais E na cobrança de falta Faz um a zero Vai pro intervalo com um a zero O que acontece O gol de pênalti no final Polêmico Ofusca O desastre Que foi o segundo tempo do Flamengo Mas foi um desastre Pro Flamengo ter perdido o jogo E assim... O Jair que tinha sido expulso Ele consegue organizar o time dele De uma forma Na segunda etapa Que você não percebia A diferença de um jogador em campo Se apagasse aquele placarzinho Lá que tem um cartãozinho vermelho Você não percebia Que o Atlético-Guaniense Tinha um jogador a menos em campo E acho que foi um puta mérito dele E o Flamengo foi mal Aí o Flamengo Além de ter ido mal No... No... Na volta As trocas pioraram o time E foi aquele caos O Flamengo poderia ter perdido o jogo Em 45 minutos Acorreu Um gol Do Atlético-Guaniense Um gol anulado Um pênalti perdido Pelo Atlético-Guaniense Com um jogador a menos Um time que era em transpôr Então o Flamengo de fato Deu uma... Deu uma desorganizada Nesse... É... Que não parecia ser Possível Nesse... Nesse comando do Tite Que é um pouco mais Cauteloso De poucos gols Poucas oportunidades Cedidas ao adversário E tal E é o que o Mauro falou Agora não tem... O que eu disse aqui Em relação ao Flamengo Era o seguinte Nova Iguaçu O jogo da confirmação Do Tite Palestino São os últimos jogos fáceis Do Flamengo Na temporada Depois acabou Pra todo mundo acabou Então o Flamengo Não vai ter estreia fácil No Brasileiro Não vai ter rodada fácil No Brasileiro Não vai ter mais rodada fácil Na Libertadores O mais fácil Era o Palestino Em casa Assim como São Paulo O mais fácil Era o Cobrasal Em casa Já foi o jogo Mais fácil E agora Muito bom Sobre tudo no meio Para trás Mas no meio Para frente Não são tantas opções Como já foram Em outros tempos E quando o Mauro Fala da questão Do Gerson É Se o Gerson Consegue Uma vaga No tiro titular Ele tira um ponto Tira o Luiz Aroujo Ele ganha uma opção De banco Para o segundo tempo Também A mais Além do Bruno Henrique É pouca coisa E olha que o Flamengo Está sem lesão agora Né Está sem desfalque Da data FIFA Está sem Imagina enquanto Essas coisas vierem Porque elas virão E o elenco Não é Mais aquela Fartura Do que foi Tempos atrás Pois é O Antônio Minervino Aqui Galera Percutindo bastante Isso que vocês falaram Tanto com a questão do elenco Quanto com o que o Mauro Falou sobre O apetite dos jogadores O Antônio Minervino Falou o seguinte Mauro Se um técnico brasileiro Der uma cobrada Igual ao que eu vi O Guardiola Descascando o Haaland Num jogo que eles ganharam Jesus Caio técnico No outro dia Marco Adão Mauro ok Mas o Tite não entendeu O Flamengo Isso eu já ouvi algumas vezes Não, não entendeu O que é o Flamengo Flamengo é o que? É um bicho estranho De outro planeta Que tem que ser entendido Por quem? Porra, o Flamengo É uma porra De um time de futebol Para com essa merda É um time Com jogadores Com uma torcida Uma camisa E é isso Não entendo O Flamengo é o que? Essa bobagem Parece que o Flamengo É um negócio difícil O Flamengo é o Flamengo É um time Vai lá, treina Ganha um jogo Acabou Sabe? É umas coisas assim O cara treinou Seleção brasileira Gente Aí não entende O que é o Flamengo É uma coisa Meio babaca De rubro negro De achar que O Flamengo É um time É um time Um time grande Como tem outros Vai lá Treina aquela porra Daquele time Bota para jogar Ganha o jogo Agora sobre espor E o Jorge Jesus Estava espor em quem? Até na sombra Até na sombra E não precisa ser Como o Guardiola faz O Tite não tem esse estilo O Guardiola cobra Com veemência E tem lá os caras Sob o comando dele Há muito tempo Quem no resto Dessa partida Vai embora O Ibrahimovic Quando foi contratado Pelo Barcelona Não deu certo Porque não ia submeter A esse tipo de coisa O Ibrahimovic O Ibrahimovic O Cancelo Pois é O Cancelo foi embora Então assim O Raul amanhã Se não rezar na cartilha Agora o Jorge Jesus Deve expor O Guardiola conquistou Uma situação Que ele fala grosso E os caras Simplesmente aceitam Agora o Tite não vai fazer isso Ninguém está dizendo O que tem que sair gritando Mas chamar para conversar Gente Cobrança profissional Não é exporro Humilhação Nada disso É cobrança profissional É chegar para os caras E falar Vem cá O que foi aquilo lá Que jogo foi aquele O que aconteceu E tiver que conversar individualmente Conversa individualmente Ele contou uma história Depois do jogo do Palestino Que ele conversou com o Alan Que o Alan não estava bem Não sei o que Não era o cara do Atlético Mostrou um vídeo e tal O jogador argumentou Que ele teve lá Aqueles problemas de lesão E tal Fizeram lá um trabalho específico O cara agora já está sendo mais aproveitado Já tem entrado melhor nos jogos Tentando retomar É isso A cobrança Ela pode ser suave Ela pode ser mais enérgica Dependendo do jogador Da situação Às vezes tem que falar grosso Claro Claro Lógico Bora Não pode falar Mimimi Esse igual não entende o Flamengo O que é isso? Eu queria entender O que é entender o Flamengo? É que nem aquela babaquice O Renato Portaluppi É a cara do Rio Lembra? Quando contrataram o Renato O que é a cara do Rio? O cara que joga futebol ali na praia Quantos cidadãos do Rio de Janeiro Jogam futebol ali na praia? Né? A maioria do Carioca Não joga futebol ali na praia Meu amigo Sabe o que ele faz? Trabalha Pega trem cheio Ônibus cheio Vem lá da casa do Cacete Para trabalhar no centro da cidade Na zona sul Os que jogam futebol ali na praia Que são a cara do Rio É uma elitezinha ali Que fica ali na praia Jogando futebol ali E alguns que não trabalham Fazem porra nenhuma Fica jogando futebol ali Isso não é a cara do Rio não, cara A cara do Rio é outra coisa É um povo que trabalha É um povo que luta Como de todos os lugares De São Paulo, da Bahia Do Rio Grande do Sul De qualquer lugar A cara do Rio Outra babaquice O Flamengo não é o Rio O Flamengo é do Brasil O Flamengo tem mais torcida fora do Rio Do que do Rio Eu fico de saco cheio Com essas porra de frase feita de Flamengo Cara do Rio Não sei o que Não entendeu O Flamengo é um time, cara O técnico é ele Ele é um bom time Vai lá, treina essa porra desse time E faz andar É isso O resto é quase com as quais Faz a conversa fiada O Dorival entendeu o Flamengo Terceira passagem dele Aí ele foi campeão Antes não entendia O Rogério Ceni Entendeu o Flamengo O Rogério Ceni Ele não tem nada de carioca Zero de carioca Quando foi morar no Rio Foi morar no CT Igual o Tele Morava no CT do São Paulo Nos anos 90 Porra O Rogério foi campeão De quatro taças Incluindo a Taça Guanabara Foram quatro Carioca, Supercopa Foi campeão brasileiro O Rogério entendeu o Flamengo O que é que entendeu o Flamengo? Bobagem Parar com essas coisas Frase feita Isso aí São aqueles argumentos Lá dos anos 70 Sabe O pessoal no rádio Usava muito São as coisas meio abstratas Que ninguém explica Que porra é essa Eu acho o seguinte Os caras ganham bem Pra caralho Tem uma puta condição De trabalho Cercados de bons jogadores Todos eles Tem que jogar Tem que competir Tem que ter tesão Todo jogo Senão não serve Porra Sabe? E se tem que estar aqui Algum outro Negocia Pode ser que for Gente Pode ser que for Acabar com esse paternalismo Essa relação doentia E essas muletas Que ficam jogando a culpa Só no técnico Ele tem culpa Ontem ele foi péssimo O Tite foi muito mal Muito mal Mas não foi só ele Não foi só ele E o Marcos Braz O Landinho Tem que fazer alguma coisa também Porque eles são os caras Que mandam São os caras Que decidem O Eduardo Lavinas Fala que o David Niven É a cara da Soft Open Olha ele aqui Olha o homem aqui Realmente Muito bem Parabéns Mais comentários A Cines Parabéns ao David Niven Que está aqui Na tela Felipe Cruz Muito bom Mauro O seu discurso A sua fala Foi muito bem aceito Galera R Salles A cara do Rio É ter um time Que trabalha E muito Concordo com o Mauro A galera está na pegada É isso aí A Rayscaeta joga muito Mas está Não está bem Agora O Mauro tinha falado isso Um pouco mais cedo No posse de bola O Ex-Rams subiu Para a terceira divisão Na Inglaterra Diz aqui Luciano Pereira Anderson de Paula Podem falar sobre O Bayern Leverkusen Campeão Por favor Arnaldo Você gosta do time Desse time Chábia Lóis Como não gostar Baita time Não Mas você particularmente gosta Sempre vem falando Que joga lá no 361 E tal Não Eu Comento A Bonde Ziga Para a TV Cultura Então eu vi um pouco Desde o início Desse time No campeonato E na temporada Como um todo Hoje é um time Talvez que pratique O melhor futebol Da Europa Ele não tem os jogadores Que o Manchester City tem Mas coletivamente É uma delícia Ver jogar Joga com três zagueiros Todos bons Tem talvez o melhor jogador Alemão do momento Que é o Witts É um moleque de 20 anos Joga pra cacete Joga com alas Um mais O Frimpon Que é um pouco mais Ponta É E No lado esquerdo O Grimaldo Espanhol Que é mais Construtor Que chuta muito bem Cruza muito bem E passou o rodo No campeonato alemão Foi campeão Com várias rodadas Em antecedência Inédito Nunca tinha sido campeão Pode ser campeão invicto Ainda Faltam cinco rodadas Tá na final Da Copa da Alemanha Contra o Klazer Lauter Deve ganhar O time do Klazer Lauter Não é nem na primeira divisão E tá nas quartas De final da Europa League Podendo Se classificar Pra semifinal Mesmo perdendo De um gol Do West Ham Nessa quinta-feira É bem possível Que conquiste Três taças Na temporada Que era uma coisa Completamente Uma coisa O Manchester City Conquita três taças Na temporada Porque você Já espera isso Já se prepara Pra isso O Bayern Leverkus Entrou com a meta alemão Pra tentar se classificar Pra Champions E passou o rodo Rebentou O Bayern de Munique Com o Harry Kane Então Não foi nem Nem Para Para E o Xavier Alonso Cobiçado por todos Os clubes da Europa Deu a pista Deu a pista Que vai continuar A temporada seguinte Que pra eles Alemães Vale Leverkus Já teve N brasileiros N times interessantes Disputou o final Da Champions League Perdeu pro Real Madrid Aquele golaço Zidane inesquecível Jogaram muito bem Lá Lúcio Zé Roberto Vários Vários brasileiros Mas nunca Tinha tido Uma temporada Dessa É a maior temporada Da história Do clube O Flamante Aqui dá uma ideia Pra você Viu Arnaldo Falando assim Já pensou em um quadro Como os árbitros Arbitram Você fazer um quadro Desse Porque ele fala Que você domina O assunto Domina Domina Mais escala E estilo de árbitro Do que Porque na verdade Acho que essa É quase uma tara É você Dissecar Como vai ser o jogo Antes mesmo De ele começar Pelo estilo do árbitro E aqui a galera Vai ver Depois que o cara Começou a errar Outra polêmica Então Então Seria muito fácil Isso aí Arnaldo Como os árbitros Arbitram Mal Mal Mas tem piores Tem piores Tem ruins E piores Do que os ruins Sim Essa é a questão E a escala mal feita Normalmente da merda É o que aconteceu Nesse Podia também Podia também Criar um programa No estilo gol Grande momento do futebol Que o Alexandre Santos Apresentava Guardou Apontou Guardou E esse programa Poderia ser o seguinte O mundo sem o VAR Só jogos antigos Sem o VAR Lembrando como é Que era Exatamente Tipo documentário Isso Documentário Aquela voz do Rogério Vogan Ao fundo Isso Aquela voz Dos anos 80 O futebol ainda não tinha O advento do VAR Os atletas Entravam em campo 11 de cada lado E jogavam Durante 90 minutos Não havia vídeo Não havia vídeo para interferir Apenas esse homem Com o apito na boca Determinava os rumos Da peleja Aí mostrava o árbitro E tal E ele seguiria Pô do caralho É isso aí Sensacional Sensacional É claro Seria uma baita coisa O mundo sem o VAR O mundo sem o VAR Arnaldo O PT é versátil E o ataque Apesar de ter Apenas um jogador fixo Chega com 4, 5 homens É o melhor futebol da Europa Oswald de Oliveira Analisando Oswald de Oliveira No bairro do Ibericuã Rendeu aqui A pergunta do Anderson de Paula Qual a sua teoria Para que as férias do âncora Coenceram com crises tricolores Pela do Sérgio Atier Seria ele um apuleto A ausência de suas opiniões Abre um vácuo Cara, é impressionante Eu Vou falar a real Eu sempre Marco as minhas férias Num ponto estratégico Que é o que? Final do estado do mar Mas você escolhe o momento errado Então é péssimo A temporada não está pegando ainda Não, pelo contrário É o momento de mudança Na temporada Não Antes da competição internacional E do campeonato brasileiro É o momento de mudança Na temporada Então, mas é Então, mas é Quase tudo Esse papo não é, cara Você sai dessa época Porque a passagem fica mais barata Também Isso, isso Isso, escutivelmente Mas futebolisticamente É péssimo Mas não é o melhor? Ora Feras escolares, não Não vou tirar feras Não, é roubado Ainda mais você Não tem esse problema É, não tem o filho Para mim Não tem problema Então, é um horário É melhor agora Do que em novembro Quando tudo se resolvendo Mas sempre É o segundo ano Que eu dou azar De fato Nas minhas férias Mas Gregório Os áudios do VAR Alguns aí saíram E teve muita gente A VAR Em jogos polêmicos Do campeonatos do campeonato É uma VAR Intervencionista Ele é um árbitro Assim como o da escola Do Klaus Menos intervencionista Menos Menos Protagonista Não gosta muito Não gosta muito De usar o VAR Então acho que já existe Um conflito ali Ideológico Na saída do negócio Entendeu? Já no Já na escala Já no tipo da escala É Aí que está Ah Tironi É difícil você ter Essa análise Se tratou mal Porque ele é mulher Espero que não Mas se você pegar O que acontece E quando São divulgados Esses áudios Me dão de fato Náusea Ânsia Insônia Porque de fato Do jeito que ele é feito O andamento da arbitragem No futebol brasileiro É impossível Para um árbitro Até se ele for bom Comandar uma partilha Você já percebeu? São 150 pessoas Falando ao mesmo tempo No ouvido dele O jogo todo O jogo é narrado É uma coisa surreal O que acontece no Brasil E Ninguém faz nada Para evitar Não é assim No resto do mundo Então O O O cara do Serra Dourada Então ele estava Completamente perdido Mil pessoas falando Ao mesmo tempo Ah para o jogo Para o jogo Faz não sei o que Para o jogo Olha lá Olha Cara É impossível Até para alguém Mais experiente Talvez O que É assim O O Cara do VAR Pode ser a Daiane O Rio Que é uma piada É uma piada É muito confortável É que nem eu No meu No meu Parto agora Com ar condicionado Cagando regra aqui E o cara lá Se escafedando Com 50 mil Na orelha 22 contas Mas o banco de reserva E o cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu estou achando Aqui Não vai lá Dá uma olhada Eu vou selecionar A câmera 2 Para você Vocês já perceberam O quão bizarro É isso que a gente está E é assim que funciona O Mauro está lá Apitando Com o negócio No ouvir Todo mundo narrando 22 caras Todos contra ele Os bancos também 50 mil pessoas No estádio Chega um Um boçal Aqui como eu E vai falar assim Ó Mauro Eu acho Que esse ângulo aqui É Tem cotovelada Foi pênalti Ô fulano Vai lá ver Vou Vou separar Para você A imagem Ângulo 2 Ângulo 3 É bizarro Os caras querem Apitar no ar condicionado O cara lá O cara lá no campo Fica completamente perdido A divulgação Dos áudios Do VAR Eles É quase uma Autossabotagem É como não se deve Proceder em relação A arbitragem No mundo O Brasil expõe isso É patético É patético Nenhum árbitro bom Que não acontece No Brasil Suportaria Esses fedelhos Que estão apitando Então no final de semana Esquece Cara Esquece Esquece Aliás agora tem o cara lá O cara vai no campo No meio do campo E fala Eu Futebol Vai lá Isso aí Cara Eu achei Sei lá Constrangedor Não foi falta Que coisa Não é Não é Não dá E ontem Ele falou Lá o Flávio Que não pênalti Foi aplaudido Para a torcida do Vasco Não vai conseguir Criar uma situação Que o árbitro É aplaudido Não dá É uma vacalhação Isso aí Aliás Muito se falou Do pênalti Lá Do No Bruno Henrique E tudo mais Mas o pênalti Não dado Para o Grêmio Foi inacreditável Esse pênalti Foi mais do que O do Flamengo O Flamengo tem árbitro Que vai dar Eu acho que também não foi Todo mundo aqui Acho que não foi Mas tem árbitro Você consegue Falar Pô Talvez Ele achou Agora O do Grêmio Cara Ele vai ao VAR E Faz A Daiane Vai lá Olha Olha O braço E ele meio que Desautoriza a Daiane É Exatamente Exatamente Muito bem Mauro Você não tem nada Para mostrar De interessante Para nós Que não seja Áudio do VAR Um museu de cera Com 20 estátuas Em tamanho real O artista procurou Um ícone De cada área Martin Luther King Ayrton Senna Albert Einstein Chico Xavier Mahatma Gandhi Hebe Camargo Elvis Presley Lady Di Santos Dumont Marilyn Monroe John Kennedy Nelson Mandela Silvio Barnes Charlie Chaplin Mazaropi E na parte inferior Mais perto dos fiéis O Papa João Paulo II E o Papa Francisco As curvas da boca O tamanho dos lábios O tamanho dos lábios Eu adoro É brincadeira isso aí A galera fala que O Martin Luther King Que eu acho Que é o Claudio Humberto A galera fala que Que é o AGP Cantor AGP Cara, isso é muito bom Daiana Tamborindel A Daiana está trincadaço O carro do Mineirão Ah, é o carro do Mineirão O cara lá O carro do Mineirão Sensacional, cara Como o cara chegou até aí É muito bom O JFK Parece o Gerson Camaroli A minha vai rebaixada A minha vai rebaixada Não pode dar não, cara A minha vai rebaixada A minha vai rebaixada E aí, tá vendo Claudio Humberto com Césio 136 A carro está meio cinza, né E o roxo Claudio Humberto com Césio 136 É, cara É muito bom Elas sacanearam aí Nelson Mandela Está demais A cor do Claudio Humberto É qualquer coisa Não dá para descrever o que é O Douglas Martinho Luterte Olha 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 o príncipe O príncipe Ele parece o fofoqueiro Lá com a cama dele Nelson Rubens Nelson Rubens O príncipe Nelson Rubens Todo mundo fica meio trincado De cera, né Ele está trincadaço também O príncipe Não, esse é O príncipe Está pior É a coisa da família real Martinho Luterte O príncipe Olha o Nelson Martinho Luterte Luterte O príncipe Da fila É, cara Muito bom Nelson Rubens Luciana Gimenez Olha o Nelson Rubens Olha o Nelson Rubens O príncipe É o João Dória Cara, é muito bom Olha lá Olha o João Dória É o Nelson Rubens É o João Dória Cara, é muito bom Esses museus de cera São muito bons É, cara É, é bom demais O pescoço Ilustrador de jiu-jitsu Do Mandel Muito bem, senhores Com mais uma Exposição espetacular Do museu de cera Ficamos aqui Com a live Soft Open Desta segunda-feira Que teve o apoio Da Outsider Tours Faça o seu pacote Turístico esportivo Com a Outsider Tours Encontre o Mauro Cesar Por exemplo Lá na final da Liga dos Campeões Ele estará lá Certo, rapaziada? Olha o Mauro Não, eu sou o Rubens Até semana que vem Rapaziada Tchau